Licor Sheridan's é irlandês, vendido numa garrafa especial, com duas partes separadas por vidro. Numa das partes tem um licor escuro feito com café e notas de chocolate, na outra tem um licor branco de baunilha. Ao abrir sua tampa, revelam-se dois orifícios, um para a parte branca e o outro para a parte escura. Ao servir o licor branco, deve ser colocado delicadamente sobre o licor preto, devendo o copo receber a bebida, ser inclinado durante a operação. Sheridan's deve ser servido, gelado e mantido numa temperatura de 3 graus.